E chegou a hora, hein, gente? Vamos receber agora aqui no nosso majestoso palco uma artista que nasceu no Rio de Janeiro, passeou por diversos picadeiros e hoje, nesta noite, está aqui conosco para mostrar um pouco de suas habilidades. Com vocês aqui no palco do Quarta Show, Cintia Nunes, a equilibrista! Aplausos para a Cintia! Seja muito bem-vinda, Cintia. Obrigada por você estar aqui nesta noite com a gente. Você vem do Rio de Janeiro? Isso, do Rio de Janeiro. Vem do Rio de Janeiro. Eu sei que você já viajou muito o Brasil aí, percorreu o Brasil com o circo, com apresentações e preparou apresentações especiais aqui pra gente nesta noite? É verdade. É? E não vai ser só eu que vou fazer a apresentação, não. Ah, não? Não. Você também. Vai sobrar pra mim? Eu vou fazer desafio também aqui? Vai. Ah, então vamos ver. Vamos já começar com a primeira apresentação? O que você vai trazer aqui pra gente? Eu vou trazer um número de equilibrismo. Tá. Que é pro pessoal não copiar em casa, tá? As crianças, nem as mamães. Não tentem fazer em casa, é isso? Não tentem fazer em casa, porque é com pratos de louça, é de verdade. É mesmo? E eu vou equilibrar esses pratos. Certo. Tá? Então, se tudo der certo, os pratos vão ficar inteirinhos no final. É mesmo? É. Se der errado, a culpa é sua, porque eu vou ser meu ajudante, tá bom? Eu vou ser seu ajudante? Pode ser? Claro, com certeza. Então tá. A nossa equipe tá entrando aqui e agora tem que colocar isso também, posicionar isso também aqui. Pode ser aqui no meio. Olha lá. Vamos lá. Posicionando isso aqui. Cíntia Nunes hoje no nosso quarta show e você em casa vai acompanhar um show, uma atração de circo aqui no nosso palco. Isso aí. Mandar um abraço pra todos os artistas circenses do nosso país, né? Ô Cíntia, quantos anos já você trabalha com equilibrismo? Então, eu comecei a fazer a escola de circo em 2006. Olha só, já há bastante tempo. Aí lá na escola de circo... Por que você escolheu ir pro circo fazer esse trabalho com equilíbrio? Então, eu tinha um amigo que ele, na escola, ele levava coisas de circo, monociclo, malabares, aí eu me interessei, fiquei curiosa. E aí eu procurei saber mais, aí ele falou, ó, tem a escola nacional de circo, você pode fazer uma prova e aí lá você vai aprender de tudo. Olha só. Aí foi quando eu fiz a prova e comecei. Então, agora é com você, Cíntia. Tá ok. Vamos ver. Então, você vai me ajudar mesmo? Vou ajudar. Conta comigo. Eu vou precisar. Vai ser tranquilo. Certo. Você consegue me entregar as varetas? Consigo. Você vai me falando da hora? É, eu venho aqui desesperada. Ah, você vai equilibrar tudo isso ao mesmo tempo? Isso. Caramba. Vou pegar um pratinho aqui e a vareta com você, tá bom? Perfeito. Ó, é de louça de verdade? Deixa eu ver aqui, ó. É verdade, gente. Olha lá, ó. É de louça mesmo, olha lá, ó. Ih, não é leve não, hein? Não é leve. Não é leve não, hein? Essa eu quero ver, hein, minha gente? Vamos lá? Eu espero te ajudar. Então, com vocês aí, Cíntia Nunes! Vamos lá, hein? Atenção. Vamos lá. Sobe o som, vai. Ó, tem que dar uma dançadinha, ó, ajudante. Isso. Primeiro prato. Primeiro prato. Ai, meu Deus. E se ele for cair, você tem que me avisar. Tá. Porque é muita coisa pra eu fazer. Ao mesmo tempo. E pra mim, então, segurar, dançar e alisar. Isso. Você consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ficando agora. Segundo prato. Ai, meu Deus. Ai, eu tô tenso. É pra ficar mesmo. Thaís, me ajuda aí, Thaís. Ai, assim, Deus do céu. Vai cair. Vai cair o primeiro. Não, não, não. Não? Vigia, vigia. Próximo. A grande, a grande. Primeiro não vai cair, não? Vigia, vigia pra mim. Acho que o primeiro tá dançando. O primeiro tá parando, hein? Avisa aí, Thaís. Eu acho que tá mesmo, hein? Ai, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Opa, segurou. Impressionante. Ah, outra, outra. Tá dançando? Ah, tem que dançar também. É, eu pensei não dançar não dá certo. Que emoção. Tô suando aqui. Tô tento. Ai, vai cair, vai cair. Pode acontecer. Ai. Ai. Ai, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, caiu. O seu assistente... Ai, o que aconteceu? O seu assistente está demitido. Dançou pouco, dançou pouco. Olha, tudo isso foi pra mostrar pra quem tá aí em casa que os pratos são de verdade. Quebram mesmo, não é verdade? Por isso que eu falei pra não fazer em casa. É. E agora ela me deu umas orientações aqui. O assistente vai dançar mais, tá bom? Isso, vai dançar mais. Então, vamos lá. Equilibrismo de prato agora, vamos lá. Atenção. Valendo. Sato o som, vai. Primeiro prato. Peraí. Agora vai, hein. O pessoal de casa tem que torcer mais. Galera que tá em casa aí. Vamos lá. Primeiro prato. Segundo prato. Ai, que tensão. Agora vai, hein. Agora vai. Agora vai, agora vai. Tá diminuindo o primeiro, hein. Vigia. Thaís tá até silencioso. Meu Deus do céu. Eu só entendo de prato cheio. Prato cheio é bom. Ó o primeiro. Terceiro prato. Ai, meu Deus. O primeiro, hein. Então, vamos lá. Segura. Três pratos agora. Tem que mexer todos, hein. São os pratos bailarinos. Vamos para... É isso, é isso. Quarto prato. Ai, que tensão. Esse é o Quarta Show. Levando atrações pra sua casa e diversão pra sua família na tela da TV Aparecida. Último prato. Quinto prato, hein. Olha só. E se você quiser contribuir com os artistas circenses do nosso Brasil, entre em contato. Vamos ajudar, vamos contribuir. Último prato, hein. Agora quero ver. Vamos lá. Atenção. Vamos junto. Agora tá bonita a dancinha. Tô vendo aqui. Opa. Ai, ai, ai. Quase, quase. Vamos lá. Eita. Ai, ai, ai. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo e a gente já volta. Conseguiu. E agora você vai se apresentar aqui na Corda Bamba, é isso? Isso. Eu quero ver, hein. Eu também. Vamos lá. O palco é seu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Parece até fácil. Ei. Aplausos. Aplausos Uau! Uau! Eita! Ae! Agora o bambolê? Vamos dificultar mais, vamos dificultar mais. Quero ver. Como se precisasse, né? E... Esse é o Quarta Show, levando atrações especiais para vocês aí de casa se divertirem na tela da TV Aparecida. Vamos prestigiar os artistas circenses do nosso Brasil. Olha lá, olha lá. Caramba! Se eu não consigo fazer no chão, imagina lá em cima. Aplausos! Vai jogar? Vai jogar? Agora vai ficar mais difícil. É isso? O que é isso aqui? É um aro de roda? É isso? Vamos ver. Vamos ver. Quero ver. Cintia Nunes, equilibrista no nosso Quarta Show de hoje, ao vivo! Não. 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 Não é possível. Meu Deus! Uau! Eita! Ai, ai, ai. Meu Deus do céu! Aplausos! Olha lá. Parece fácil, hein? Não é, Thaís? Não, não parece, não. Não é, não, hein? A Cintia está representando o povo brasileiro que sempre vive na corda bamba e tendo que se equilibrar. Exatamente. Olha lá. Caramba! Aplausos! Bom demais! Cintia, fique aqui porque tem mais, hein? Aplausos pra Cintia! Que show! Cintia, já recuperou seu fôlego aí? Já. Que atração maravilhosa essa que você trouxe pra gente, hein? Parabéns, viu? Obrigada. Não é fácil, não, viu, gente? Eu tentei fazer aqui antes da gente começar o programa e é muito difícil. Se der tempo, até mostra aqui um pouquinho, eu tentando de novo. Ô, Cintia, mas o quanto é importante, ainda mais nesse momento, né? Os circos parados, né? Os artistas se sentem. Como é importante a gente prestigiar todos eles, não? Muito. O que vocês têm feito nesse período? Foi bom você ter falado isso porque eu, por exemplo, estava há um ano sem fazer essas apresentações. Então, é a primeira vez que eu faço. Certo. Então, eu estava muito nervosa. Imagina. E aí, eu tive uma certa dificuldade de voltar a fazer. Mas, em compensação, eu agradeço a oportunidade porque é uma oportunidade de a gente estar se apresentando, né? E o que vocês têm feito nesse momento de pandemia, né? Como alternativa? Então. Aí, com os circos fechados? A nossa opção agora tem sido migrar pro vídeo. Então, logo no comecinho da pandemia, eu e o meu parceiro de trabalho, a gente desenvolveu um trabalho chamado Circo em Casa, que a gente criou um canal no YouTube. Além de equilibrista, eu também sou palhaça. Ele também é palhaço, o Jodson Brito, o palhaço Periktovski. E aí, a gente começou a produzir esses vídeos, mas no começo, mais pra gente se alegrar, né? E alegrar as crianças que estavam entediadas em casa. Lá nas tuas redes sociais. Isso. O nome é Circo em Casa no YouTube. E a gente começou a fazer os episódios. É até legal pra criança praticar algumas coisas em casa, né? Muita gente também estimula isso. E o público que ia aos circos assistir... Parece que nós temos imagens aí, enquanto você conta. Pode contar pra gente. O público que assistia, a gente no circo começou a prestigiar esse trabalho. O que é isso aí? Você tá numa bicicleta? Isso. Fazendo esse truque? Isso é uma apresentação? No circo, que é um aparelho mais alto. Ele fica mais ou menos uns 5 metros de altura. E aí tem essas outras possibilidades. Meu Deus, que dificuldade, hein? Isso. Olha aí. Essa é a Trupe Azevedo. Qual que é o segredo, hein? Pra ser uma equilibrista de sucesso como você, hein? Olha, o segredo é estar na ativa, estar ensaiando. Que é uma coisa que a gente, infelizmente, não tá podendo fazer, né? Porque não tem como ficar com esse aparelho montado dentro de casa. E ele tava justamente aqui, né? Em São Paulo. É sempre praticar e treinar, né? É sempre praticar. O que você trouxe aí pra mim, ó? Vamos ver. Então, eu trouxe alguns objetos iniciais, assim, pra você começar a fazer. No começo... Esse é malabares, é isso? É comum a gente começar com malabarismo, um pouquinho de acrobacia, cambalhota. E eu trouxe as bolinhas. Mostra aí pra gente como é que é. Como é que é? Lembrando que eu não sou malabarista. Olha lá. Eita! Que maravilha! E olha, gostei. E agora eu vou te ensinar o beabá, né? Pra começar... Olha lá. Você em casa pode aprender também, hein? Pode também. Pode pegar meia, fazer bolinha, né? Segura o meu microfone aqui pra mim, por favor. Começar o básico jogando... Tenta fazer assim, cinco vezes, dez vezes, vai aumentando a meta. Aí depois treina sempre o lado esquerdo, a mesma quantidade, porque senão o direito vai desenvolver mais. Aí depois você pega mais uma e começa a tentar a cruzar. Ó, um, dois. Pode treinar também pra começar, ó. Só transferir de uma mão pra outra. E aí depois você vai fazer a direita no tempo um e a esquerda no tempo dois. Um, dois. Vê se você consegue. Olha, passando as duas ao mesmo tempo. Leva jeito, viu? Claro. Mas tem que fazer... Ó, tem até musiquinha. Você pode tentar um, dois, que é o educativo pra você poder começar a fazer três, entendeu? Que é o processo. É assim mesmo. Ó, uma dica pra quem estiver em casa e quiser fazer é ficar na frente da cama, porque se cair você não tem que ficar abaixando toda hora. Aí não tem essa desculpa. Você já pega ali e continua. Boa dica, boa dica. Ó lá. Mas peraí, vamos fazer com três agora? Será que vai dar certo? Ó. Acho que não. Tá aqui com duas, né? Um, dois, solta a terceira. Mesmo que ela caia. Vamos lá, vai dar certo. Ih, acontece. Não, não dá. Outro, outro, outro. Vamos ver outro. Esse aí já não deu certo. Esse daqui. Esse aí é dos pratos. Dos pratos. Tá. Falei pra não fazer com de louça. Só que aqui você vai fazer com de plástico. Olha lá. Isso. Viu? Vamos lá. Equilíbrio de pra... Não, mas... Será que vai dar certo? Vai dar certo, hein? Vamos ver. Não sei muito bem. Vai dar certo. Quer tentar também, Thaís? Quer? Isso. Vamos ver se é Thaís. Será que ela consegue? Qual que você trouxe aí, outro aí? Esse daqui é o... A clave. Olha lá, vem Thaís. Thaís, vai você, Thaís. Vai, Thaís. Vai, Thaís. A gente acredita em você, Thaís. Ó, começa aqui em volta. Além de DJ. Finge que tá desenhando um círculo lá no céu, olha. Olha lá. E depois para, que ela vai pro meio. Parece fácil mesmo. É impressionante, não é? Ah, assim não vale. Tem que começar do zero. Vai, do zero, Thaís. Quero ver. Vamos ver, Thaís. Vamos ver, vamos ver. Isso. Finge que tá desenhando um círculo. Tem que tomar cuidado. Última tentativa. Vai, Thaís. Vai, Thaís. Vai, Thaís. Valeu a tentativa. Valeu, valeu. Obrigado, Thaís. Palmas para Thaís. Palmas para Thaís. Mas é isso, né? A repetição. Ô, Cinti, eu quero demais te agradecer, viu? Eu adorei que você trouxe aqui essa alma do circo que eu particularmente adoro. E aqui no nosso programa nós vamos colocar todos os artistas circenses, vão se apresentar. E colocamos o nosso programa à disposição de todos vocês, viu? Eu agradeço, agradeço por mim, agradeço por toda a classe de artistas, não só os circenses, mas a gente precisa realmente dessa visibilidade, dessas oportunidades, para a gente continuar fazendo o que a gente ama, né? É verdade. Ó, tá aparecendo aí no vídeo os seus contatos. Todo mundo pode te acessar lá nas suas redes sociais para conhecer, para aprender também. E é uma ótima atividade para desenvolver com a criançada em casa. Gostei, viu? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.